Oi, gente! Eu sou a Lázio. E eu sou a Diança. E no vídeo de hoje eu vou pagar um lanche da tarde para a família inteira! E aí vai ser assim, do aplicativo, sabe? Todo mundo vai ter direito a pegar o que quiser no aplicativo, tipo o lanchinho da tarde, e eu vou pagar para todo mundo. É igual aquele que o perrengue pagou lanche para todo mundo, gente. E aí vai ser assim, vai chegar a ver de todo mundo. Cadê seu cartão? Aquele cartão chique, igual o do perrengue. Ai, né? Cadê meu cartão? Vai falar para ela. Cadê meu cartão? E, gente, deixa eu mostrar o meu look. Tcharam! Olha, de quem que é esse look? Vamos ver quem vai acertar? De quem que é? Peguei emprestado. Cadizinha, gente! E é do Chá Revelação. Isso, só que daqui não é da Diança. Não, não é da Diança, mas está lindo, né, gente? E aí? Bora lá, então? Bora, eu vou ser a última. Ah, é? Porque enquanto você vai perguntar para todo mundo, eu vou escolher uma coisa bem... Nossa, aí sim. Então, gente, vamos aqui andar pela casa e vamos procurar o quê? Eu estou ouvindo a voz da Amy. Aí, assim, ó, miram o teto para vocês não verem bagunça. Isso não é o teto, é o seu! Essa é a minha estratégia, gente. Então, vamos lá. Olha, gente, que você é o bonito! Oi, Amy! Será que tem alguma coisa no aplicativo que dá para Amy pedir? Oi, Amy! Você quer ver se tem alguma coisa? Vamos ver? Oi, Amy! Cadê Amy? Oi, Amy! Oi! Ai, está escuro! Está fazendo, Amy? Está escuro. Cadê? Aqui, Amy? O que você está fazendo? Olha, Diança, que da sua estafoda, Amy! É igualzinho. A Amy sempre usa. Oi! Ó, todo mundo usando roupas, tipo, ou você pedir mês-versário, ou de chá alguma coisa, né? É, eu estou de chá e ele pedir mês-versário. Bum! Amy, vamos ver se tem alguma coisa no aplicativo que dá para você pegar, Amy. Vamos procurar. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Vamos botar aqui no aplicativo e vamos ver. Porque, assim, a Amy ainda não pode comer docinho, né? Será que eles vendem bolinhos sem açúcar? Salada de frutas, não sei! Salada de frutas! O que é uma salada de frutas? Vamos ver. Onde será que teria salada de frutas? Padarinha? Nossa, esse aqui é assim com a entrega, Amy. Ó, gente, eu entrei aqui no lugar chamado Avó Teresa Café, que aqui eu sei que tem umas coisinhas assim, sabe? Meio saudável. Vamos ver. Chá, pedir a pão, torta, bebida para aquecer, lanche natural. Tem omeletes também. Mas não tem, tipo, bolinho sem açúcar assim, não tem, né? Será que a Amy ia gostar de um omelete? Porque tem omelete também. Mas você falou salada de frutas, né? Bora procurar salada de frutas. Mas qualquer coisa... Ai, que suave! Acho que qualquer coisa ela gostaria de um omelete. É, né? Aquela gosto de omelete sempre. Sempre come no café da manhã. Agora vamos ver aqui nessa padaria. Você tem salada de... Uh, milk shake, que bonito! Hummm! Mas vamos ver. Salada de frutas... Ah, tem omelete também. Não tem salada de frutas! Não, mas calma. Tem vários restaurantes. Vou pegar meu salada também para a Yuli. Isso, vamos ver junto. Porque, gente, tem bastante opções, sabe? Aqui ficou melhor, né, gente? Guardar de olho. Cabelo voando aos ventos. Vamos ver, vamos ver. Aqui, achei outra padaria. Vamos ver... Não é padaria, daqui é conveniência. Cadê? Ah, isso aqui é onde vende a salida. Cadê? Estou achando um lugar que tem salada de frutas! Salada de frutas! Nossa, mas assim, no lanche da tarde tem muita opção de coisinhas gostosas para pedir, né? Ai, Diana, eu não sei onde tem salada de frutas. Só falta não tem em nenhum lugar. Só falta não tem. Ai, já sei, já sei, já sei! Vem agora na cabeça. Um lugar que logo a gente ia pedir salada de frutas até que acabou, sabe? Você lembra do vídeo que a gente fez pedido aqui? E eu acho que ainda estava grávida que eu queria comer. Não lembro, não. Só que eu acho que aquele lugar não está aberto ainda. É sim, Diana. Você não lembra em um vídeo que nós pedimos? Não, não. É só a filha que eu pedi trocar a fralda dela e ela fez cocô. Não está aberto ainda, Diana. Gente, vamos pedindo de outras pessoas? Aí, tipo, se abrir... Ha, ha, ha! Não achou? Salada de frutas! Ha, ha! Não acredita, é! Vamos comer salada de frutas, Emy? Vamos comer salada de frutas? Ha, ha, ha! Quando um beijo... Chilinho de cocô? O que é que tá? O assaís! Gente, eu já pedi o da Emy, então, que é salada de frutas, né? E agora vamos para o próximo, então. Oi, amor, o que você vai querer de lanchinho? O que é isso, Emy? O que é isso, Emy? O que é? Tirou! Ai, eu adoro brincar com o prendedor! Eu vou querer um açaí! Um açaí! Então, vou pegar nesse mesmo lugar que é pedir aqui o da Emy. Pode ser. E aí, o que você quer de açaí? Deixa eu ver as opções que tem aqui. Lá do Pará. Ixi, aí eu vou ficar devendo, porque eu não vou achar aqui no aplicativo, né? A gente também tá falando aqui, né, de não finalizar a compra, né? Porque, às vezes, pode ser que vai querer do mesmo lugar, né? É, né? Ó, então aqui, molde seu sorvete ou açaí. Copo de 300, 400 ou 500? Só você acha? 500! Ó, então aqui você pode colocar três sabores, mais três adicionais. Pocotá, 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 pocotá. Tá cheirando cocô! Tá mesmo? Ai, 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 ai! Esmagou o cocô, meu Deus! Ai, 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 ai! Esmagou todo o cocô! Esmagou o cocô! Não, só quando eu tenho filho, sabe como é a sensação triste de quando um filho esmagou o cocô, gente? Mas, tudo bem. Depois a gente lá. Então, ó, vem ver o que você quer. Açaí natural, açaí com banana, açaí com... Nossa, gente, tinha muita opção. Olha isso! Ah, isso aqui é quando o açaí já é misturado, né? Isso! Direto na ponta já. Açaí natural. Natural. Tá, já tá clicado. Ah, com leite com leite ninho. Você pode acrescentar leite ninho depois? É, então. Aqui você vai colocar. Leite ninho, viu? Leite ninho. Não, é aí. Por que ele sai? Ah, não. Esse aqui é só o sabor do açaí. Ah, tá. Então, aqui um. Acho que tá lá pra baixo. Aqui, ó. Ah, gente. Aqui que é a escolha T5? É, porque esse aqui é aquelas caixas que vem com, tipo, açaí com leite ninho, açaí com maracujá, açaí com banana. Aqui é só o tipo do açaí. Nossa, isso é quanto? Acho que aqui é o que... Tá, então aqui você escolhe 5, ó. Ah, é 5 que tá falando. Nossa, quanta coisa. Olha isso, gente. Nossa, é muita coisa. É muita opção que tem, que da hora. Também vou pedir um açaí. Ué, qual vai ser? Tá, açaí com leite ninho. Cadê? Leite ninho. Não tem. Deve ser... Leite em pó. Ah, não, é leitinho esse aqui. Tá, leite em pó que é mais? Tem mel? Não, né? Tem mel. Passou bu! Desconexado. E banana? Não, já sei. Já sei. Banana coloca aqui em casa. É mesmo. Ai, acho que não tem. Não tem banana. Vai, qualquer banana. Credo. Ia ganhar 4 ingredientes. É 5, homem. Vai, escolha lá. Não, não, não. Aqui, olha aqui, olha. Escolha até 5. Nossa, tá complicado, é? Vai, falta 2. Deixa eu ver. Tem calda quente. Põe, põe. Vamos ver. Calda quente? Falta mais um. Não tem, é... Não é sucrilha, é... Granola, não tem granola? Tem, tem granola. Cadê? Granola, granola, granola. Põe granola. Gente, mas aqui tá estranho, porque ali em cima tá escrito 3 sabores mais 3 ingredientes. Não, só que aqui você não consegue clicar duas coisas, ó. Só fica um, sei lá. E aqui tá escrito, pode até 3 sabores, mas quanto ao acompanhamento grátis. Mas tá bom esse? Tá. Ok, põe no ticket. Uhu. Próxima pessoa. Gente, agora eu peguei aqui o celular da Gero pra não misturar o pedido, porque eu não sei se eu pedi de outro lugar no meu celular, vai cancelar aquele outro, sabe? Não sei, mas aí eu pego tudo e passo o meu cartão. Daqui a gente é meu cartão, ó. É nada, eu vou fazer tudo no Pix, que é mais fácil, né gente? Mas aí chegou a sua vez, ferrenga. Já não estou na espera, ansiosamente. Por que que você vai querer que o lanchinho da tarde? Olha, eu andei vendo umas coisinhas, eu vi uns copinhos que vem tipo Nutella com brownie assim. Que delícia! Acho que eu sei qual que é, que eu acabei de ver, eu também tava dando umas olhadinhas. Nossa, eu vi umas coisas bem dauras lá, só que o Marcava que demorava 3 horas pra ficar pronto. É esse lugar Casa Gourmet por aqui? É esse mesmo, é esse mesmo. Quer ver? Tá, então bora ver. É que eu vi que tem brownie, né? Ó, tem de morango, de uva. Eu tava paquerando esse aqui, ó. Ai, que delícia. Esse aqui, olha isso aqui. Mousse, Nutella e brownie. Ai, nossa. Na hora que eu vi brownie, eu vi um desse aqui também. Nossa, essa aqui é só um copinho pronto já, então. É, só um copinho. Nossa, gente, mas essa aqui parece ser bom, porque olha essa foto aí, amores. Essa foto aqui tá muito bonita. Pena que eu sei complementos e ia colocar tudo. É verdade. Ia dar o troco, né? Então eu já coloquei no ticket. Ok, seu pedido já está feito. Nossa, o ferrengue foi rápido, né? Foi, né? É que nem o meu quando eu pedi o meu lanche também. Beba, era só esse aqui. Verdade. Então vai, vamos pro próximo. Tchau, perrengue. Vou aguardar ansiosamente aqui. Não, você tem que aguardar. Editando. Vai, edição. Me puxa, me puxa. Ok. Aê. Então, gente, o ponto pedido aqui vai terminar de editar o nosso vídeo, que vocês já assistiram, né, amores? Mas bora lá. Foi de segunda. Saiu segunda-feira, hein? Bora ver. Olha, colocou o cabeção na gente, olha lá. Colocou o efeito do cabeção. Eu duvido alguém acertar qual hora certo esse vídeo saiu. Eu vou tentar liberar oito e meia. Vai, vai, está chegando o saco abrindo da felicidade. Oh, eu esqueci de te fazer um negócio igual, hein? Tchim. Então, passei agora. Agora, aqui na sala. Encontrei Cruzão. Oi, gente. Dendo joinha. E caiba. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha só que lindo. Olha só que lindo. Olha só que lindo. É roupinha que eu ganhei dos meus dinos. Ah, você ganhou da roupinha. Que cantinho é lindo. Não está de morder, né? Ai, meu Deus. É tão fofo. Chega. Dá uma vontade de se manter. Ele mesmo. Não vai ter pedido uma cairnha, porque ela está com a cairnha na família ainda. Cairnha. Mas daqui a quatro meses ela vai começar a comer. Né? Né? Mas então, tia do Jolinha, o que quer comer para o lanche da tarde? Eu estou pensando... Gente, já está os dois aqui olhando. Por isso que eles não param de olhar para o celular. E você, pai, decidiu o que você quer? Nós temos os delícias. Tem açaí, tem os copinhos da felicidade. Copinhos da felicidade? Tem uns copinhos assim, ó. Queria que eu peguei, tá vendo? Gente, eles vão demorar para decidir. Então... Cinco mil anos depois. Gente, a tia do Jolinha vai criar um pão com linguiça. Onde está seu pão com linguiça? Minha mãe. Ah, mostrei. Você tem um desenho aqui. Não, não, não. Essa aqui, pão com linguiça especial. Pão com linguiça especial. Pão francês, tamanho especial. Linguiça artesanal. Mussarela mineira. Cebola na chapa. Tomate alface. Acompanha molho de churrasco da casa. Mãe, isso aqui está mais com uma janta do que uma janta. Então eu fico com o almoço do café da tarde janta. Mãe, você quer? Esperta ela. Esperta ela. Você quer acrescentar alguma coisa? Você quer acrescentar alguma coisa? Tem ovo, cebola, tomate, queijo, linguiça, catuquiri, alface. Mola de churrasco, frango desfiado, pernil. Ah, eu acho que vou comer o tradicional, porque dizem que é muito bom, né? Vamos experimentar. Mas eu peguei o especial. Mas você quer acrescentar alguma coisa? Não. Acho que ela é assim mesmo. Assim mesmo? Então põe no ticket. Ah, ia ter que barato, gente. R$17,39. Ok, Jolinha. É mesmo, né? Pega mão do celular. Eu estou com dois elétrons. Ah, está aqui. Ah não, ali, mano. Aqui. O do cruzão, então, gente, é um açaí. Você vai querer, pai, açaí de 500, você falou, né? Eu quero do grandão, 500 toneladas. Nossa, de 500, vovô. Tonelada, viu? 500 toneladas com dois recheios que eu mais gosto. Leitininho e leite condensado. Só isso, gente. Porque, ó, dá para colocar cinco acompanhamentos que eu falei para ele. Ele só quer o leitininho e o leite condensado. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Se eu colocar cinco recheios vai vir menos açaí. Com dois recheios vai vir bastante açaí. Eu quero encher a barriga. Mô, estou esperto. Eu vou encher a barriga, fala. Opa, aqui também tem doce de leite, se você quiser, você viu? Doce de leite? Não. Então vai ser leitininho, cadê? Leite em pó e leiteninho. Cadê? Não, leite condensado. Não, leite condensado. Aqui. Põe no ticket. Ok. Olha o cartão. Olha ali na janela. O que o Moca está fazendo ali fora? Vem, Moca. Agora vamos abrir aqui no quarto do Lucas. E assim, hoje, ele tirou o dente, sabe? Então ele pode ser que ele esteja dormindo, porque ele voltou meio assim, só não olhando pra fazer os remédios. Vamos ver. Com licença. Ô, não sou. Coitada. Nossa, que eu não soube. É esquecido, Lucas. Tá dormindo? É que também o remédio que é pra ansiedade e nervosismo. Aí do sol. Ah, porque se for tirar o dente, né? Eu acho que é tipo um calmantinho. Aí fala que dá sono mesmo. Então, Lucas. A gente tá fazendo agora pedido do lanche da tarde, sabe? Então você tirou o dente, você quer essa coisinha gelada de lanchinho da tarde, pra melhorar o seu dentinho? E eu acho que é bom geladinho, né? Porque ele tá suando ali. É mesmo. Tá calor aqui, Lucas. Então você nem ligou o ar. Tá super quente. Aí tava fresquinho, agora ficou calor. Mas o que que você quer então de lanche da tarde, Lucas? Ah, parece que é uma coisinha gelada mesmo. Sorvete ou açaí? Acho que é açaí. Açaí. Gente, do nada a fralda da Amy caiu. Ela pisou no próprio cocô. Ela pisou no próprio cocô. 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 Mosaico na fralda dela. Tadã. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. Porque foi trocar a fralda daquela hora assim, sabe? Daí ela não queria, não queria trocar. Só olhou e ficou com essa fralda aqui até agora. Aí ela deu uma pisada de lanches. Tudo sobre controle. Então, Lucas, o que que você falou que você queria mesmo? O açaí você disse, né? Açaí. E aí, Lucas, então você quer um açaí de 300, 400 ou 500 ml? 500. 500. Açaí de 500. E aí você quer açaí natural ou açaí com madame? Açaí com chocolate preto? Açaí com chocolate preto? Açaí com iogurte de morango? Açaí com iogurte grego? Açaí com iogurte de maracujá? Nossa, tem muita opção. Você quer açaí com alguma coisa ou você quer açaí puro? É, né? Ó, tem toda essa daqui de açaí aí você pode ganhar uma aqui, ó. Tem também sorvete, assim, sabe? Uhum. Mas acho que é um pedacinho, né? Você tirou o dente e vai comer. É mesmo, né? Talvez ela é melhor um açaí puro, né? É. E esse é açaí com iogurte de maracujá? Ai, Deus, é uma delícia. Cadê? Açaí com iogurte de maracujá? Isso. Ok. Então, de acompanhamento, você pode escolher cinco coisas. O que que você quer? Banana, bomba branco, com um brigadeiro, bombona branca, amendoim. Uma coisa que não é muito boa, né? É, né? A pessoa, se ele pega, sei lá, ó. Amendoim. Vai ser ruim pra mastigar, hein? Não dá. Tipo M&M's. Não dá. E aí, o que que você prefere? Ah, eu acho que o leite condensado de boa. Hum... Então vai. Leite condensado. Cadê ele? O que mais? Falta quatro. Mousse de limão? Então bora. Mousse de limão. Falta três. Ah, acho que... Olha esses dois. Ih, coisa. Leite em pó. Gelé de maracujá? Ou morango. Morango. Mas tem pedacinho de morango que você vai comer. O Luca soando. Nossa, é mesmo. Gente, tá muito quente aqui dentro. Tá muito quente. E não tá inchado? Não, não. Olhando não tá inchado. Tá, então você vai querer geléia de morango? Uhum. Quer mais? Só? Uhum. Ok. Põe no ticket. O Diary tá com o Toninho e você. Eu e você. Bora lá escolher. Bora, Diary. O que que você vai querer? Eu vou querer, eu acho que igual da Amy. Ah, você vai querer salar de fruta? Sim. Eu ainda vou pedir pra tirar, né? É, o que tem salar de laranja, tem com iogurte e esse não pode. É. Aí com leite condensado também não. Não, então eu vou querer esse primeiro, só que eu quero sem granola e sem leite em pó, que eu vi que tá escrito. Ok. Sem granola e sem leite em pó, por favor. Ok. Ok. Põe no ticket. Ok. Quem vai aparecer ali? Olha ele. Paparazzi. Estou filmando. Oh my God. Oi, quarto vizinho. Oi, engraçado que em vez da câmera focar ele, tá focando a cerquinha daqui. É, né? Oi, moço. Oi. Oi. Você vai aparecer por aqui? Pega logo a toalha da Amy, vem aqui. Chegou a minha vez então, né gente? E eu confesso que assim, eu estou muito na dúvida porque várias pessoas pediam o açaí, perguntam de como é açaí, mas a hora que o perrengue tava pedindo esses negocinho aqui, sabe? Do copinho. Eu vi esse brownie, eu vi essa foto e pensei, não, eu preciso pedir brownie também, sabe? Mas eu também quero o açaí, sabe que eu peço duas coisas? Eu acho que você tem que ser igual o perrengue, aproveitar, sabe, que você que tá pagando, é porque ele foi bem assim, né? Eu tô pagando, né? Ele foi bem assim ali, vou aproveitar, ele foi e aproveitou e pegou um lanchão gigante. É, mas quem foi esperto que foi tia do Gen que pegou um lanchão? Mas, ó, eu preciso. Eu não tenho nem um suquinho. É mesmo, mãe? Ah, que louco que você esqueceu. Tem reprim em casa, sossega. Pode ficar sossegada. Olha gente, eu vou aqui no brownie. Nossa, é mesmo um cafezinho. Nossa, cafezinho, que delícia. Eu vou pegar esse brownie, gente, com ninho e gotinha de Nutella, porque, sério, eu fiquei com muita vontade de comer, sabe? Olha essa foto! Gero, olha isso! Misericórdia. Deixa eu ver só a foto do de morango também, que eu fiquei na dúvida do de morango. É lindo também. Nossa. Ai, nossa, daqui também tá lindo. Na dúvida eu ia pegar um de cada. Será que eu tava um de cada? Mas e o açaí? Ah, Maru, pega do mundo um pouco de açaí. É verdade, Gero. Bom, mas então, bora também tinha uma outra que eu fiquei na dúvida, que é esse aqui, ó, quer ver? Brownie especial. Brownie, Nutella, morango, mousse de ninho e moça. Ou vai ficar muito doce? Só provando pra saber, hein? Ai, Gero, coloca logo. Você me ajuda aqui. Qual desse daqui? Então eu vou pegar dois. Qual desse daqui eu pego? Ah, já que esse que vem tudo talvez vai ficar muito tudo, você pode pegar os outros dois. É verdade. Vamos pegar então, gente, ó. Um de morango e Nutella. Ai, que delícia. Põe no ticket. E um de ninho e gotinha de... Nossa. Então esse aqui que eu vou pegar. Ah, pera. Eu tô esquecendo de fazer esse cartão, viu? Esse negócio tá parecendo aquele trago de clarear os dentes. É verdade que você coloca assim, não? É. Não, é de um brinquedo da Amy, sabe? Que ela ganhou. Esse aqui, ó, é o... Água viva do Bob Esponja, sabe? Aí meu Bob Esponja aqui, só que eu não sei se tá Bob Esponja. Só tô por esse aqui, ó. Mas então, gente, vamos agora chegar as comidinhas. Uma delícia. Gente, já chegou dois pedidos, né? Vocês tão me ouvindo que tá fazendo barulho aqui da panela de pressão. Você tá cozinhando? O que mais? Frango. Ah, tá aqui fazendo frango na janta. Aí, gente, chegou, olha, o lanche da joaninha. E chegou agora o casa gourmet, sabe? Que é o torcinho aí do perrengue. E assim, chegou muito rápido. Enquanto isso, vou mostrar pra vocês o que a Gerald ficou fazendo. Então, olha isso. Vocês viram, amor? Só nesse tempo, deu tempo dela, deu vídeo. Vocês não acreditam. Ela sentou no sofá. Amor, finalmente chegou os açaí. E aí, agora que chegou tudo, vamos abrir. Vamos começar por este daqui. Porque eu confesso que eu estou mais ansiosa. Porque tem o meu aqui. E o meu? Acho que a gente fez os melhores pedidos, hein? Com certeza. Que beleza, que beleza. Vamos ver. Olha aqui dentro, que lindo. Gente, olha só. Então, esse daqui é do perrengue. Ai, que lindo. Nossa. Tem brownie. E aí, tem o que? Chocolate. Eu não sei o que é esse aqui. É Nutella. Nutella e chocolate branco, será? Tipo, leitinho. Eu esqueci o que era, não gosto de saber. Gente, maravilhoso, hein? E aí, o meu. Eu fiz esses dois aqui, né? Uau. Olha esse daqui, ó. Hum, que delícia daqui com morango. Hum. Esse daqui é Nutella e Ninho, ó. Ai, gente, que delícia. Nossa, muito bonito, né? Uhum. Achei muito bonito, hein? Caraca. E aqui, o da joinha, que foi o primeiro que chegou. A junta dela? Olha, tá grande. Nossa. Tá, 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 tá. Olha, gente. Veio também aqui um molinho pra ela. Hum, que chique. Vamos dar uma espiadinha? Uau. Uau, gente. Olha, que bonito. Olha, mãe, que bonito o seu lanche. Chique, hein? Dá pra você comer agora na lanche da tarde e na janta. E agora, os açaí. Ó, tem que ver se é um açaí. Ah, tem que ver se é um açaí. Ah, tem que ver escrito o que é cada coisa, ó. Legal, né? Tem que ver pra saber qual é de quem, né? Vamos ver, vamos ver. Ah, ele vem assim. Achei que ia vir no copinho. É, eu também pensei. Que legal. Ah, nossa. Olha isso aqui, gente. Que delícia. Hum, hum. É uma marmita de açaí. Já sei, Mara. Deixa sem a tampa. A gente lambe a tampa. Eu falo aqui. Que delícia. Esse daqui... Ah, daqui acho que é do Cruzão. Que foi com leite condensado e leitinho. Uau, gente. Metei a boca, né? Uau, tá até vazando lá. Que delícia. Ai, tá até vazando, gente. Ai, vazou aqui. E aí, gente. Aqui, veio a salada de fruta, só que, ó. Acabou vazando o suco. Oh, my God. Mas vamos ver. Tcharararã. De qual será que vazou? Será que foi de cima ou de baixo? Ah. Ai, gente. Olha que lindo. Tem várias frutinhas. E veio certinho, ó. Sem leite em pó e granola. Mais um açaí. Aqui, acho que é o do Lucas. Nossa, gente. Olha aqui. Olha a geléia. Que lindo. Caraca. Ele pediu com geléia de morango. Ai, que delícia. Morango inteiro. Ai, Lucas. Eu quero um pouquinho. Então agora vamos chamar a família toda pra comer. Gente, o Lucas eu vou levar no quarto, né? Porque como ele tirou o dente, eu vou ele ficar ali de repouso. É bom ficar bem de repouso, porque uma vez eu não fiz repouso direito, meu dente inflamou. Tá dormindo de novo? Ai, que almoço agora. Uh, agora ele ligou o ar condicionado, gente. Agora tá bom aqui, hein? Hum. Ele tá me vendo. Cheguei com o seu açaí. Ô, Lucas. Eu dei uma espiadinha. A sua geléia é a coisa mais linda, hein? Tá. Dá uma olhadinha pra você ver. Tem que ter de fazer. É. Não faz esse esforço pra não inflamar. Meu dentinho inflamou uma vez, meu Deus. Tô vendo antibiótico por duas semanas. Nossa. Bonito, né? Veio morango inteiro, Lucas. Hum. Que gostoso. Da hora, né? Você vai conseguir comer ele? Pica bem pequenininho. Vai ver se tá gostoso. Hum. Nossa, mas agora tá gostoso aqui, hein? Ah, que delícia. Nossa, que peba tá melhor. Nossa, tava sujo, tava condicionado? Nossa. Mais. Uh, vamos ver. Vamos ver. Hum. Hum. Ai, nossa, que cara de gostoso. Mostra, mais. Posso. Acho que eu quero experimentar mesmo. Vamos lá. Ai, tem a geléia? Sim. Eu vou experimentar, gente. Você vai até cair. Hum. Muito bom. Deve ter pego igual o seu, Lucas. Nossa senhora, tá muito bom. Gente, é muito bom. Eu não sabia que geléia combinava tanto com o açaí. E a maracujá aqui amarelo. Ai, é o maracujá. O Lucas sabe fazer a combinação perfeita, hein? Hum. Imagina um açaí challenge com o Lucas. Ele vai colocar cada coisa gostosa. Hum. Muito bom. Muito bom. Mas agora, Lucas, você pode ficar de repouso, tá bom? Tá bom. A gente vai comer lá, todo mundo na cozinha. Depois você vai dormir de novo? Tá cara de sono? Não, amor. Tá bom. Acordou um pouco. Porque é bom que daí se perder o sono, não fica acordado de madrugada, né? É, então... Mas tá mais cansado porque esses remédios de dores, ele dá sono, né? Hum. Dá. Acho que tá bom, Lidia? Não quer nem parar de comer, olha. Então falou, então. Tchau. Tchau. Vamos comer! Você tá ansioso nesse momento. Hum. Mas você tá devorando aquela salada de comer. Tá gostoso, né, Amy? Deixa eu ver se está gostoso. Caraca! Vamos ver como isso é ruim. Ih! É chantilly branco. Que delícia, hein? Que delícia, hein? Você tá linda com o papai, né? Você tá linda com o papai? Você tá linda com o papai? Ah! Você tá linda com o papai? Ai! Ai! Você quer conversar? A Karen não tá comendo frutinha, né? Mas com a freteada, com a frutinha também. Daqui a quatro meses, pessoal. Eu vou comer frutinha daqui a quatro meses. Tem vídeo sobre preparando o meu marmitinho da minha, né, tia? Gente, quem podia sair? Hum! 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 Por que que o Damara é dois? Estou revolta. Mas é que eu deixo todo mundo nos projetos. Porque ela é especial. Ela usou o cartão pink dela. Era que foi a... Ela falou tudo. Pior que tem alguma coisa que é azedo. Não sei se é o kiwi, se é o morango. Eu acho que é o kiwi, né? É o kiwi. Meu kiwi tá azedo. Tá azedo o kiwi? A Amy chega a tremer de azedo. Hum! Que coisa do meu doce ficou muito azedo. Nossa, que azedo! Hum! Hum! Que coisa do meu doce ficou muito azedo. Nossa, que azedo! Nossa, que azedo! Hum! 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 Beijinho da semana! Beijinho da semana! Um super beijo para Thayna, Caroline e Jayce! Um super beijo, gente! E um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!